Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô falando baixinho, porque tem o neném dormindo ali, tá? E eu, perigoso ele acordar, e aí ele não deixou gravar. Então, vou falar aqui baixinho, mas eu espero que vocês me ouçam. E hoje eu vou gravar pra vocês a minha produção do mês de junho, né? Tá bem atrasadinho, mas vou conseguir gravar pra vocês hoje. Aqui está quase tudo que eu produzi, ó. Bastante coisinha, né? Em comparação ao mês passado, né, gente? Então, vou pegar o meu caderninho aqui e vou estar mostrando pra vocês. Chegar pra cá. Olha só, gente, esse mês eu produzi mais que o mês passado, eu acho. Sim, eu produzi mais que o mês passado, graças a Deus. Mês de junho, né, gente? Então, aqui, ó, eu produzi um capete verde, esse aqui, ó, de R$65,00. Ele é bem grandão, olha só, R$65,00. Ele, eu tirei ele da videoaula da Mari Souza, né? Fiz vlog, gente, tem um vlog dele aqui, onde eu falo todas as medidas, é o peso e o valor que eu vendi, né? Que foi, que eu tô pedindo R$65,00. Mas eu vou fazer um queimão aqui nessas peças, porque eu preciso levantar um dinheiro, gente, e aí eu vou ter que fazer um queimão. Eu vou falar pra vocês o valor que eu fiz, e depois vou tá falando o valor que eu vou vender. Aí, eu fiz um tapete redondo de 67 cm, no valor de R$55,00. Eu fiz um queimão nele e eu já vendi. Eu vendi ele por R$35,00. Vou tá até colocando aqui, que aí depois eu não me esqueço. Então, olha só, vendi esse tapetão por R$35,00. Porque assim, ainda tá difícil de fazer. Daí, eu fiz três panos de prato por R$30,00. Um pano de prato de boneca amarelo, R$35,00. Eu vou tá deixando a foto dele aqui no cantinho, tá? O amarelo, os três panos eu não vou conseguir ter foto dele aqui. Aí, eu fiz um pano de prato de boneca rosa, vendi ele também, R$35,00. Um pano de prato boneca lilás e roxo. Esse aqui, ó, ainda está aqui. Ó, que lindo, gente. Maravilhoso. Esse aqui eu não consigo abaixar o preço, né? Eu vendo ele por R$35,00 mesmo. Depois, eu fiz um pano de boneca lilás e rosa. Que foi igualzinho esse aqui. No lugar do roxo, eu coloquei o rosa, tá? Depois, eu fiz um centro de mesa bordô. Tô vendendo ele no valor de R$30,00. Ó, bem bonito. Quando é peça assim, aí eu consigo tirar só R$5,00, né? Porque como que eu vou tirar aqui R$20,00? Ele é de R$10,00, não tem jeito. Agora, quando é uma peça assim, mais cara, que eu vejo que dá pra me tirar R$10,00, R$15,00, R$20,00, eu tiro. Então, esse centro de mesa, por R$30,00. Eu posso colocar ele aqui até R$25,00. Daí, depois eu fiz um par de tapete verde bandeira. Ó. E esse aqui, eu fiz ele com o número 8, gente. Geralmente, eu vendo esses tapetes por R$60,00, né? Aí, na promoção, eu consigo vender até R$20,00 e o parzinho por R$40,00, tá? Quando eu preciso de um dinheiro bem rápido, que geralmente todo mês eu preciso, aí eu ponho R$40,00. Um tapete marrom com vinho. Ah, esse aqui, ó. Marrom com vinho. Esse aqui, que eu coloco lá de promoção de R$30,00 por R$25,00. Mas eu consigo vender aqui por R$20,00. R$20,00, R$25,00. Depende da pressa da minha venda que eu quero, né? Aí, eu peço R$20,00 e sai super rápido. Esse aqui também, ó. Tudo com sobrinha, gente. Aquele lá, marrom com vinho, foi com sobrinha. E esse aqui também foi com sobrinhas. Bem lindão. E super, super fácil de fazer. Depois, eu fiz... Um tapete redondo, né? Que eu não comecei ele esse mês, mas eu consegui finalizar ele esse mês. Então, coloquei ele na minha produção desse mês. Ó, que lindo, gente. Maravilhoso. Esse aqui, eu tô vendendo ele no valor de R$35,00. Mas ele vale tranquilamente R$40,00. Esse aqui, eu não abaixo o preço dele. Porque dá muito trabalho pra fazer, né? Ficar emendando todas essas sobrinhas. E aí, eu colo todas as pontinhas aqui atrás, ó. Ó, o avesso dele. Eu colo todas essas pontinhas pra não ficar aparecendo. Então, dá muito trabalho. Eu não consigo fazer menos. Às vezes, quando fica muito tempo aí, eu peço R$30,00. Eu tiro só cinco desse aqui mesmo. Depois, eu fiz cinco panos de prato. Eles ainda estão aqui. Ó, fiz cinco panos de prato. Gravei vlog. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Esse aqui é maravilhoso, ó. Cinco panos de prato que eu fiz promoção. Cinco por R$50,00, né? Tô divulgando, gente. Já tem uma semana já e não consigo vender. Porque hoje já é seis. Se eu não me engano, hoje já é seis de julho. Depois, eu fiz um jogo de cozinha marrom com rosa bebê. No valor de... Eu, geralmente, vende ele por R$130,00. Eu coloquei aqui R$140,00. Mas, como eu tava precisando muito de um dinheiro pra pagar o meu cartão. Muito mesmo, gente. Porque as vendas da feira, elas diminuíram bastante, sabe? Não sei se é porque também os meus produtos, eles diminuíram demais, né? Tô acabando com os produtos de biju. Então, eu tô vendendo bem menos na feira. Apesar de vender menos, as minhas contas não param, né, gente? Tem mão muita conta. Então, aí eu fiz um queimão aqui, gente. Um queimão. Eu vendi aquele tapete redondo. Vou tá deixando a fotinha dele bem aqui. Ele era R$55,00. Eu vendi ele por R$35,00. Esse jogo aqui, maravilhoso, gente. Esse jogo aqui tá de graça. Por R$100,00 de graça. Olha só o tamanho desse tapete. Ele ficou maravilhoso e grande, gente. Ficou enorme. Eu fiz dois tapetes iguais, ó. Dois tapetes iguais. E eu postei lá pra vender ele no valor de R$100,00. E vocês acreditam que só uma pessoa que me mandou mensagem? E aí eu respondi ela. Ela não me respondeu mais. E eu tô esperando ela falar. Porque ninguém mandou mensagem mais, né? Olha o tamanho dessa passadeira, gente. Olha isso aqui. Eu vou fazer mais um jogo desse pra eu vender no valor de R$100,00. Só que eu vou diminuir aqui o tamanho da passadeira, tá? Porque senão acaba que... Eu nem sei quanto que eu tive de gasto nesse jogo. Eu nem somei. Eu só precisava de vender, de conseguir o dinheiro. E aí eu coloquei na promoção. E aí, hoje eu vou tá indo lá. Ela tem um salão, né? E eu vou lá ver se ela realmente vai querer ou não. Pra eu tá repostando e ver se eu consigo vender, né? Eu tinha que ter colocado pelo menos R$110,00, né, gente? Mas eu coloco R$100,00 porque aí eu vendo muito rápido. Então, olha só, gente. Eu vendi aqui... Deixa eu pegar... Então, gente. Peguei aqui a minha calculadora. E vamos supor se eu vendo esse tapete aqui de R$65,00 por R$50,00. Depois eu vou somar aqui com vocês. Os panos de prato são normais. O centro de mesa bordou. Vamos supor que eu venda ele por R$25,00. Um par de tapete bandeira. Vamos supor que eu venda por R$40,00. Um tapete marrom com vinho. Vamos supor que eu venda por R$20,00. Esse outro também por R$20,00. Um tapete redondo com sobra. Vai ficar no valor de R$35,00. E esse jogo de cozinha por R$100,00. Ao tanto que eu vou diminuir. O valor desse aqui todinho que eu mostrei pra vocês que eu falei. Ficou num total de R$645,00. O preço... O valor bruto, né? Se eu fosse vender nesse valor que eu falei pra vocês. Eu consigo vender? Consigo, gente. Só que eu demoro. Demora muito vender. E como eu preciso pagar umas contas. Porque tá chegando aquela festa, né? Que eu falei pra vocês. Tá chegando. Então, eu preciso levantar um dinheiro que eu quero comprar algumas coisas, tá? Pera aí, a gente tá tossindo até. Então, eu vou somar aqui. Porque eu vou fazer um queimão dessas peças, tá? Então, olha só. Se eu for vender o tapetão verde por R$50,00. O outro eu já vendi por R$35,00, né? Por R$30,00 os três tapetes. Aí aqui os quatro panos de prato dá R$140,00. Mais R$25,00 do centro de mesa. R$40,00 do panzinho de tapete. R$20,00 do tapete azul. R$20,00 do marrom. E R$35,00 de quê? Ah, do tapete de sobras. R$50,00 dos panos de prato. Que já tá no preço, né? E R$100,00 do jogo aqui. Que se ela for ficar, eu vou vender por R$100,00. Se ela não for ficar, eu vou postar ele por R$120,00, viu, gente? Porque senão eu fico perdendo demais, né? E aí, ó, deu R$545,00. Desculpa, gente, o barulho hoje. Mas é porque se eu não pegar pra gravar, eu não ia gravar o vídeo desse mês, tá? Então, R$545,00 menos R$645,00. R$100,00, né? Eu tive um... Não é um prejuízo, né? Mas, assim, eu acabo de deixar de ganhar R$100,00. Mas tá ótimo. Tá muito bom. Eu paguei bem baratinho nesse barbante aqui marrom, ó. E paguei barato nesse aqui também. Eu paguei R$26,50,00 e R$22,00 nesse. E aí, tá... Acho que dá pra ganhar, né? R$110,00, R$120,00. Se ela não for ficar, eu não sei o que eu faço, gente. Mas me segue lá no Instagram. Vocês vão estar vendo lá o que eu fiz. Se eu conseguir vender de R$100,00 ou de R$120,00, né? E foi isso, gente. O vídeo de hoje, né? Graças a Deus eu produzi mais. Bem mais que o mês passado. Pronto. É, mês passado foi mais, né, gente? Oxi. Nossa, gente. O mês passado eu não consegui, né, marcar. Eu só consegui marcar aqui um jogo de banheiro azul, um rosa. E dois tapetes bordô. Só isso que eu consegui anotar, né? Olha só, gente. Foi só isso mesmo. Mas graças a Deus, né, gente? Consegui bem mais. Esse mês, ó, vou dar só um spoiler pra vocês, que foi o mês de junho. Eu já consegui produzir 10 panos de prato. Já fiz aqui, ó, 3 panos de prato de boneca. E já tô começando um centro de mesa. Então, esse mês, no nome de Jesus, eu vou bombar aí na minha produção, né? Eu preciso ter produtos. Se a gente tem produto e a gente precisa do dinheiro, a gente faz uma promoção e arrecada aquele dinheiro que a gente precisa, né? É igual eu falo, se não tem o que vender, vai vender como? Não tem jeito, né, gente? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostou, por gentileza, deixa o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Compartilha o vídeo também pra tá me ajudando aqui na divulgação do canal, tá? E deixa aqui no comentário o que você achou da minha produção. Se você foi produtivo esse mês, deixa aqui também qual o valor que você conseguiu produzir, né? Você que é artesã e me segue aqui, é inscrito aqui no canal, deixa aí qual foi o valor que você conseguiu produzir. Vou ficar muito feliz e vou deixar aquele coraçãozinho aí no seu comentário, tá, gente? Então, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!